Olha só, tá faltando sangue no Hemocentro de Iberlândia, principalmente o tipo A positivo. Eu vou chamar a Tânia Costa agora, que tá no Hemocentro em Iberlândia, e é sempre um tempo, uma época de alerta e de pedido, pra que a gente possa até lá contribuir com o estoque. Né, Tânia? Bom dia pra você. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que acompanham o Manhã Total. É sim, viu? Fim de ano sempre preocupa quem trabalha nesse setor aqui. Sabe por quê? Porque o período de férias se aproxima, o período de festas, e aí o doador dá uma sumidinha, viu? Isso acontece já há vários anos, vamos dizer assim, é uma situação histórica. Só que a gente luta pra melhorar, por quê? Se é um período em que o doador dá aquela sumidinha, é um período em que muitos hospitais precisam mais de sangue. Por quê? Infelizmente, as festas às vezes estimulam a bebida alcoólica, o movimento nas estradas é maior e o risco de acidentes, enfim, essa é uma realidade aqui, viu, Mônica? Eu vou conversar com o gerente técnico do Hemocentro de Uberlândia, doutor Adilson Botelho, e essa chamada pra esse doador, ela é reforçada por conta disso. O estoque daqui abastece uma região, não é? Bom dia. Bom dia. O Hemocentro de Uberlândia, direta e indiretamente, abastece toda a cidade de Uberlândia e mais 18 cidades na nossa região. De modo que nós precisamos ter um estoque adequado pra que, em caso de urgência, de emergência, de algum acidente, a gente tenha um estoque adequado pra poder fazer esse atendimento. A Mônica conhecitou, doutor Adilson, a questão de um tipo de sangue que está faltando especificamente. Eu sei que existe uma preocupação com todos, mas especificamente. Exato. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, mas especialmente o A positivo. É o tipo sanguíneo que nós estamos com o menor estoque nesse momento. E a pessoa que tem esse tipo sanguíneo, que está assistindo o Manhã Total, deve proceder de que forma? Pra ajudar a mudar essa realidade, né? Solidariedade, a doação de vida que a gente sempre tem dito. Sim, é só comparecer ao Hemocentro munido de um documento de órgão oficial. O hospital deve estar alimentado. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 11h30 da manhã. Temos também dois dias à tarde, segunda e quarta, das 2h às 5h da tarde. E o último sábado mês. Vale lembrar que esse mês de dezembro, excepcionalmente, nós estaremos atendendo em dois sábados, dia 22 de dezembro e dia 29 de dezembro, das 7h às 11h30. Pra facilitar, e quem não tem facilidade na semana, né? Tem dificuldades na semana. É, sendo que o dia 24 e o dia 31 de recesso estará fechado. Então, nós estaremos fechados na segunda, porém, no sábado vai estar aberto pra atendimento ao público. A gente reforça, até o João Kleber, ele nos estava mostrando aqui, os doadores, nesse gesto tão bonito, tão importante. Pra você ter uma ideia, na sala de coleta, a pessoa passa aí em torno de 7 minutos, é pouco tempo pra coletar esse líquido tão importante que pode salvar muitas vidas. E todo o processo, desde a chegada na recepção até a questão da coleta e depois de um lanche que é servido, passa aqui pouco mais de uma hora. É, a nossa meta é atender em até 1h20, desde a chegada do doador até a liberação do doador. Em dias de menos movimento, esse tempo é menor. Muitas vezes, um pouco abaixo de 1h. Em dias de grande movimento, esse tempo é um pouco maior. Mas a meta é atender até em 1h20. Bom, como a gente sabe que uma urgência, não uma emergência, pode acontecer aí com qualquer família, fica o nosso recado pra você, que pode doar, dedique um tempinho, venha até o meu centro, faça o cadastro. E você que é doador, que está assumido, pode vir, que vai ser bem-vindo, né, doutor? Sim, sem dúvida. Nós estamos, nesse momento, precisando dos doadores. Quem puder comparecer, tiver em boa saúde, não tiver nenhuma doença, é importante que, falar do peso também, né, entre 16 e 69 anos de idade. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Mônica, tá aí um recado em nome da vida. Obrigada, Tânia. Obrigada, doutora Dilson. Fica esse recado pra você, pra que a gente possa realmente, né, ajudar nessa época do ano, que é tão complicado o estoque ali, manter o estoque pras pessoas que estão precisando. Então, vamos contribuir, tá bom?